Princesa está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse princesa.redeprincesa.com.br Baixe o nosso aplicativo e siga a gente nas redes.br Baixe o nosso aplicativo e siga a gente nas redes sociais. Princesa, há 55 anos. A nossa vida é a credibilidade. Oito e trinta e um bocadinho. Boa noite da manhã. Muito obrigado pela tua audiência e o tempo. Olha como estão as imagens aqui no centro da cidade nesse momento. Céu fechadinho, com muitas nuvens. Vamos ver outra câmera aqui para a Coronel Passos Maia e Antônio também. Olha aí, fechado. Uma garoa deu agora há pouquinho, agora não está chovendo nesse momento. Mas estava chovendo, deu uma chuvinha e dá para ver a pista molhada aí na Coronel Passos Maia. Com a gente aqui o Márcio Roberto. O final de semana, o que foi notícia e você confere agora aqui na Princesa. Márcio, mais uma vez bom dia para você e para o Amaury. Bom dia Ivan, bom dia Amaury, bom dia você que acompanha, nos acompanha pelo Facebook e também pelo rádio. Vamos começar, Ivan, com a Covid-19, o último boletim divulgado pela Prefeitura de Xancherê. Xancherê, esses foram os números do sábado. 651 casos ativos aqui na cidade de Xancherê, 124 casos novos em 24 horas e 11 casos de reinfecção. Então, 135 pessoas se contaminaram em 24 horas, 124 casos novos e 11 casos de reinfecção. Então, o número de pessoas que não haviam se contaminado nas três primeiras ondas, estamos na quarta onda, agora está aumentando significativamente com a Omicron. Felizmente, segundo dados aí da Secretaria de Saúde, a vacinação está fazendo com que as pessoas não estejam indo para UTIs e hospitais. 13.242 casos confirmados desde o início da pandemia, 12.414 recuperados, 76 recuperados no dia de sexta para sábado. 188 óbitos nós tivemos desde o início da pandemia aqui na cidade de Xancherê. 13 internações na enfermaria, um em Ponto Cerrada, dois em Chapecó. Ninguém internado em UTIs aqui da cidade de Xancherê. A bandeira é azul, e em relação à vacinação, a primeira dose, 38.481 pessoas receberam. A segunda dose, ou dose única, 36.235. Então, 36.235 pessoas estão com a vacinação completa e com a dose de reforço, 11.596. E a maioria dá para a gente perceber o número de pessoas que não receberam, não foram receber a terceira dose, né? Porque o número de pessoas que receberam a primeira e a segunda é praticamente o mesmo, né? 38.000 a primeira, 36.000 a segunda. Mas a dose de reforço, que são quatro meses depois da segunda, 11.596. Muita gente ainda precisando, né? Precisando. Receber a terceira dose. A diferença da primeira para a segunda, o número é bem pequeno, né? 2.000 pessoas, né, Márcio? Isso. De 38.000 para 36, né? Nem isso, né? E o reforço é o que está faltando, né? Quatro meses depois da segunda dose, você pode tomar o reforço, então. É mais uma cidade com 55.000, praticamente, né? Tem um número ainda, claro que a gente tirando as crianças aí, mas tem um número significativo de pessoas que não receberam ainda nenhuma dose da vacinação. É, de 38.000 da primeira dose para uma cidade de 53.000, então faça a conta, 38.000, 48.000, dá 10.000. 14.000. 14.000 pessoas, então. 14.000. É o número alto. É o alto. É claro, tirando essa faixa etária entre 0 até... Até 6 anos, 5 anos, né? É, até 5 anos. Mas ainda eu acho que tem bastante gente que não tomou a primeira dose ainda. Mesmo adultos, né? E três pessoas internadas em enfermaria, uma em Ponte Cerrada, dois em Chapecó. Olha, aquela informação de que Chancherê abriria leitos de UTI aqui no Hospital Regional São Paulo hoje, a informação dada pelo prefeito Chapecó, João Rodrigues, até o momento não se confirmou, tá? Tanto a assessoria de comunicação do Hospital Regional São Paulo como da Prefeitura não se manifestaram ainda em relação a isso. Nós mantivemos contato com a Patrícia Vanzinho, que é a assessora de comunicação do Hospital Regional São Paulo, e ela disse ainda na sexta-feira, bom dia, ainda hoje o hospital deve se manifestar oficialmente sobre esse assunto. Não se manifestou, né? Nas redes sociais e nem também nesse contato com a imprensa aqui no WhatsApp. E a Prefeitura de Chancherê disse que a informação, ela tem que vir do hospital em relação à abertura de UTIs. Mas não há essa confirmação, né? O Coronel Balsan disse que a Bindau, na segunda-feira, que seria hoje, abrindo os leitos, ainda é 8h30 e alguma coisa da manhã. 36. 36. Não tem ainda essa informação, Ivan, sobre a abertura de leitos de UTI aqui na cidade de Chancherê. A gente espera que sim, né? Até mesmo para desafogar aí Chapecó, enfim, que as pessoas fiquem com mais tranquilidade em relação a isso. Ivan, para encerrar minha participação, o delegado Fernando Calfas, ele que representa aí o departamento de fronteira segura. Olha só, foram divulgadas operações. 92 mandatos judiciais cumpridos, 70 pessoas presas, 21 quilos de drogas apreendidas, 10 armas de fogo apreendidas, 492 munições apreendidas e 277 policiais civis envolvidos. Ressaltar o empenho do doutor Calfas. É um chancherense, né? Que tem hoje uma importância muito grande na Polícia Civil do Estado de Santa Catarina e divulgando esses dados importantes em relação a essa segurança de fronteira, né, Ivan? Que nós temos aí a Argentina, nós temos o Rio Grande do Sul, Paraná e o trabalho da Polícia Civil de Santa Catarina sendo aí ressaltado pelo delegado doutor Fernando Calfas, que é o grande responsável pela organização desse trabalho. Não há dúvida não. Um grande competente profissional da segurança pública, né, e mostrando aí, fazendo esse balanço aí, operação de fronteira e os resultados estão aí no gráfico que a gente pode ver, né, esses relevantes serviços aí tirando e cumprindo o que determina a legislação em relação à segurança pública. Amaury Pereira, vamos lá, os teus destaques aí também, Amaury, final de semana aí, também com muita correria aí também? Bastante, bastante também. Nós, sexta-feira, logo terminou o programa Bom Dia Cidade na sexta-feira com você, Ivan, nós tivemos um acidente de trabalho que aconteceu no bairro Taca, num condomínio fechado e, assim, uma tragédia, né, uma tragédia com o trabalhador. O pessoal estava construindo uma residência, uma casa, né, e o caminhão do caminhão de cimento chegou para fazer, descarregar, portanto, e aí se monta o braço do guincho para que as mangueiras, então, levem, então, para a caixaria descarregar o cimento. Nós recebemos uma informação, né, de que um trabalhador, o João Maria Antunes, moro o trabalhador do Santos Dias, acabou querendo ajudar, ele estava trabalhando na obra, não trabalhava com a empresa do cimento, que estava levando o cimento para o local. Ele era funcionário da obra, então? Ele era funcionário da obra, Ivan, e ele, como uma pessoa, assim, que queria ajudar, ele foi lá, disse, vamos ajudar, né? Não era obrigação dele, mas ele foi lá. O Antônio vai mostrar as fotos que a gente pode colocar no ar, para que o pessoal tenha uma noção. Esse é o braço do guincho, né, do guincho que depois, embaixo, tem a mangueira que ela leva o cimento, então, para as caixarias, né, para poder colocar o cimento. E o que que acontece? Desprendeu-se, né, esse braço desprendeu do caminhão, né? E aí, ele estava ajudando, ele estava de costas, provavelmente, quando que esse ferro acabou dando na nuca dele com uma violência impressionante. E, infelizmente, com a violência desse impacto na cabeça dele, ele caiu, né, caiu e, infelizmente, morreu na hora, com a pancada violenta na cabeça. Então, a família, nossas condolências, me parece que fazia 20 dias que ele estava trabalhando nessa obra como pedreiro e perdeu a vida. Ele foi velado no Santos Dias, na igreja do Santos Dias, e o sepultamento dele aconteceu sábado de manhã. Nós não conseguimos nenhuma foto dele, tá, para a gente mostrar e até fazer uma homenagem. E ele deixa esposa, deixa filhos, né? Então, apenas para mostrar, então, que, infelizmente, esse fato lamentável, o acidente de trabalho que aconteceu sexta-feira, 15 para as 10 da manhã, ali no bairro Taca, então, com a morte, então, do João Maria Antunes. A família, toda a família dele ali do Santos Dias, as nossas condolências, então, infelizmente. Outro assunto, Ivan, sexta-feira de manhã, no Bom Dia Cidade, aqui da Rádio Princesa, nós apresentamos o nome do autor, do possível autor do crime, que aconteceu há uma semana atrás, quando o Márcio Roberto, depois das 10 da manhã, fez a cobertura na Miranda Ramos, num prédio em construção, quando o Márcio Bonetti, ele foi morto. Tem a foto do Márcio Bonetti ali, esse pai de família, que era responsável pela obra, né? Por parte da obra, na colocação de porcelanato, né? Márcio Bonetti, conhecido na cidade de Xancherê, pai de família, acabou recebendo, ainda sob investigação, ainda sobre laudo pericial, para descobrir quantos tiros, então, o Márcio Bonetti acabou recebendo, quatro a cinco tiros, provavelmente. E na sexta-feira de manhã, nós colocamos, então, mostramos a foto do autor, o Alceu Narciso Brum, também 38 anos de idade, e duas horas depois que a gente mostrou aqui a foto, ele resolveu, com a advogada do Ilha, se apresentar à delegacia de polícia. Infelizmente, então, o Alceu Narciso Brum, ele confessou o crime. Então, o que diz o relatório do delegado regional de polícia, que ouviu, então, o indiciado? Na manhã de sexta-feira, dia 28, a polícia civil de Xancherê, através da divisão de investigação criminal, a DIC, realizou o interrogatório de um homem de 38 anos, morador de Xancherê, suspeito do crime de homicídio ocorrido na última segunda-feira, 24, uma semana hoje, então, tendo como vítima Márcio Bonetti, 38 anos. O suspeito, acompanhado de seu advogado, colaborou com os trabalhos policiais, confessou o crime, disse que o motivo foi em virtude de uma discussão com a vítima, alegando que foi agredido por estrela no dia do acontecido. Oportunidade em que desferiu de três a quatro disparos, esclareceu o local onde a arma estava guardada. Oportunidade que os agentes da DIC, enquanto ele estava na delegacia de polícia, ele disse a arma está em tal lugar. A polícia foi lá nesse lugar, provavelmente na casa dele, ou em outro lugar, foi lá e encontrou, então, a arma do crime utilizado. Aprenderam uma pistola municiada. Após o interrogatório, como o suspeito não foi pego em flagrante delito, ele foi liberado e, por enquanto, responderá o inquérito em liberdade, esclarece o delegado regional de Chancherê, doutor Vinícius Burato Yunis, responsável pelo caso. Vale ressaltar que, no mesmo dia do crime, segunda-feira, 24, a Polícia Civil já havia instaurado inquérito policial requisitado à Polícia Científica os laudos periciais, bem como iniciado as investigações e a colheita de depoimentos, então. Então, o inquérito policial tem prazo máximo de 30 dias para ser concluído, que vai até 24 de fevereiro, então, tá? Mas o delegado diz aqui que pretende, então, entregar para o juiz, então, aí, o mais rápido possível. O que faltou apenas nesse relato aqui da polícia, inclusive, hoje, nós vamos pedir para o doutor Vinícius um detalhe extremamente importante que faltou. Se a arma utilizada estava dentro do carro do autor, ele foi lá e buscou, recebeu esse possível tapa, essa discussão e um tapa, ele correu para o carro e pegou a arma e voltou e matou, portanto, o Márcio, né? Ou se, já no momento da discussão, ele entrou para o trabalho já armado de pistola, né? Já armado de pistola. Então, esse é o destaque que a gente quer, que é importante até o delegado colocar. Porque se ele entrou, Amaury, com a arma dentro do... podia ter a premeditação, né? Premeditação. Se ele não andava todo de armado, né? Mas se ele entrou com a arma, já vi, podia ter premeditado, né? Verdade. Porque há uma informação de que quem queria a obra da colocação do porcelanato seria esse senhor aí, o Alceu Narciso Brum. E houve o Márcio que foi colocar, houve uma discussão, né? Obviamente que o doutor Vinícius vai apurar melhor isso. Então, se ele estava com a arma no carro e voltou, foi uma ação, né? Dessa briga que aconteceu anteriormente. Eu tenho a foto da arma, o Antônio... É uma pistola, né? Uma pistola, tá aí, ó. Essa arma que foi apreendida, então, junto com um... tipo uma porchete, não sei se é essa porchete que guarda o arma, né? E o pente ali, né? Provavelmente era que a arma estava ali dentro, né? É, estava ali dentro. Essa porchete, tá? Então, a polícia civil... essa imagem, vale salientar que ela é da polícia civil, tá? Essa imagem, portanto, da polícia civil de Xancherê, então, tá? Então, assim... e é importante, né? Se ele entrou para trabalhar armado, vamos supor que ele chegou no serviço às sete e meia da manhã. O fato aconteceu dez e meia, Marcio? Dez horas da manhã. Dez horas da manhã. Então, ele trabalhou todo esse período armado, com a arma na cintura, ou após uma calorosa discussão, né? E um possível tapa que ele tenha recebido. Ele foi até no estacionamento, na rua, na Miranda Ramos, lá no carro. Pegou a arma e voltou, né? Para acerto de contas. Então, faltou esse detalhe. Nós vamos tirar essa dúvida com o doutor Vinícius hoje, até para esclarecimento. Como disse o delegado, agora, ele tem 30 dias para concluir o inquérito, mas ele vai fazer isso o mais rápido possível. Ouvir-se a testemunhas no local, né? E para poder entregar, então, aí, esse... lembrando, então, não tem flagrante, né? Porque se apresentou depois, né? Com o advogado. Mas vale salientar também, como foi o caso da moça do Vila, do Vila César. De que, quando o cara se apresentou em Chapecó, não quis se apresentar em Xancherê, achando que fugiria do flagrante, aliás, fugiria da prisão, me apresento com o advogado, presto depoimento e vou para casa. Vale salientar também, né? Que tudo pode acontecer. O Alceu se apresentou, prestou depoimento, mas nada impede de que o delegado peça a prisão dele, né? Para o juiz, o juiz aceite o pedido de prisão e o Alceu seja preso, né? Então, há essa possibilidade. O caso agravante do feminicídio hoje se tornaria um crime de onda e inafiançável, né? Sim. Por isso que talvez tenha ficado preso. Nesse caso, foi um homicídio, né? É doloso? O homicídio que aconteceu, né? Que não enquadra nessa questão do feminicídio, foram dois homens, provavelmente ele passou o tempo da flagrância, né? Sim. Do flagrante e ele foi liberado pelo delegado. Pelo delegado. Então, vamos aguardar aí o que vai, pode dizer, poderemos ter novidades nessa semana, então, aí, nesse caso aí que aconteceu. Infelizmente, o primeiro homicídio doando em Xancherê, então. As informações, então, no Bom Dia Cidade, Ivan Marques. Valeu, Mauri Pereira. Valeu, Márcio Roberto. Para você que está acompanhando a gente, são os relatos aí do setor de segurança pública também, nos destaques aí do final de semana, né? E mais uma vez aí, esclarecido aí esse primeiro homicídio no município de Xancherê pela competente Polícia Civil. Oito horas e quarenta e nove minutos, oito e quarenta, vinte graus a temperatura, tempo estável, Cicobi Credit Moc, Laja Avenida Abrazão, Alto Xancherê e Marafim Móveis estão com a gente no Bom Dia Cidade. Bom dia!